Oi gente, tudo certinho? Seja bem-vindos a mais um vídeo e vou explicar para vocês os motivos que pode estar tendo a subtração, retirando o valor da sua conta sem a sua autorização e você não consegue entender por se tratar de uma poupança, tá? Então fica ligado comigo que eu vou explicar isso para vocês agora dentro do Caixa T. Bom, todos sabem que poupança é uma conta de investimento e aquele investimento vai render um valor ao seu favor, só que no caso da poupança Caixa T está acontecendo totalmente diferente. Também isso vai valer para as contas da Caixa Econômica Federal, aquela conta normal, não só a variante conta poupança social Caixa T. Ok, beleza? Então gente, olha só, é possível ter descontos caso vocês façam movimentações, isso é legal. Se o sistema do banco entender que você está utilizando a conta poupança como uma conta corrente, por isso que existe conta corrente e conta poupança. A conta poupança é uma conta de investimento, você tem que colocar dinheiro e deixar lá rendendo os juros ao seu favor. No momento que você começa a fazer várias transações, não é mais uma poupança, então já se torna uma conta corrente. A princípio, por se tratar assim de movimentações, certo? Então não é diferente com o Caixa Tem e vou explicar para vocês, principalmente para quem ativou aí dentro do Caixa Tem as contas Digital Mais, tá certo? Então quem tinha aquela conta antiga acabou migrando para a Digital Mais sem perceber. E quem já está entrando na conta agora já vem com a conta Digital Mais, olha só. Eu vou ler bem rápido aqui, isso está dentro do site, eu vou colocar a descrição aqui abaixo. Eu não gosto muito de colocar a descrição, mas agora vou ter que colocar, então vocês vão aí, clica e dá uma lida, tá? Mas olha só, para que você entenda e o que você pode e não pode fazer dentro da conta do Caixa Tem, que a gente achava que era uma conta do povão, todo mundo podia fazer o que queria. Não, não é bem assim, olha só. Ao fazer a atualização cadastral e transformar sua conta a poupança digital mais, você garante todas as vantagens de uma conta da Caixa para recebimento e movimentação de recursos financeiros por meio da conta bancária digital. Olha aqui que ele nem fala mais poupança. Segura e de fácil utilização. Além disso, a conta é isenta de tarifação mensal de manutenção. O que quer dizer? Quando você tem uma conta que você paga manutenção, você tem um pacote de serviços ali onde você pode movimentar. O pacote de serviço, ela não é cada serviço que você utiliza separado. Se você não tem essa taxa de manutenção, obviamente, cada tipo de serviço você vai ser tarifado, como eu vou citar abaixo. Além disso, a conta é isenta de tarifação mensal de manutenção e oferece serviços básicos gratuitos. Vamos ver quais são esses serviços básicos gratuitos. Até dois saques por mês em terminal de autoatendimento. Então, quer dizer que se você sacar na terceira vez, acontece o quê? Desconta. Então, não é totalmente gratuito. Serviços básicos, que provavelmente deve ser consulta por saldo, pelo aplicativo, transferência entre caixa tem. Aí sim seria gratuito, tá? Mas vamos mais abaixo. Até três transferências por mês para contas de depósitos de outros bancos. Então, se você transferir mais de três, você acaba pagando, certo? Então, não é gratuito também. Bem, emissão de até dois extratos por mês. Aquelas pessoas que gostam de ir lá na caixa, no caixa eletrônico e retirar um extrato, dois, você pode tirar dois. Mais de dois começa as tarifações. E aí é que tá, muita gente fala pra gente, Silvas, acabou acontecendo aí que teve dez descontos de vez. Eles não vão descontar, geralmente não desconta imediatamente. Você foi lá, retirou, descontou, no outro dia não. Eles aguardam, você vai lá, saca hoje, tira um extrato amanhã. Depois, ah, vou olhar se tem dinheiro aqui. Aí tira o extrato de novo. Aí tira mais uma vez. Isso vai acumulando. E em uma data determinada que eles entendem, eles vão lá e recolhem o valor quando o dinheiro entrar na conta. Por isso que tem os descontos. Então, a caixa tem, não é um banco gratuito. Não é uma conta gratuita totalmente, tá certo? Como aqui mesmo no site dele já tá informando. É a gratuidade de manutenção. Você não precisa pagar pra manter a conta. Mas se você usou, você vai ter que pagar, certo? Então já vem um pacote gratuito e passando, extrapolando desse pacote, aí você já começa a pagar. Outras vantagens é que você pode utilizar a sua conta sem se preocupar com o limite de saldo e de movimentação. Podendo ter eventuais bloqueios. Bom, olha só, acima de um determinado valor, eles podem bloquear se ele suspeitar aí de lavagem de dinheiro. E isso está acontecendo em todos os bancos, Itaú, por aí afora. Então, existe um determinado valor que você pode ter o bloqueio por suspeita. Mas pra você ver, a poupança natural, ela tem ali um limite que você pode depositar dinheiro. Antigamente, lá na outra conta da caixa econômica, a poupança, você tinha um limite que você... Essa não, essa você pode utilizar aí, colocar dinheiro, te retirar sem problema algum. Então, cuidado com suas movimentações dentro do caixa tem, pra não ser pego de surpresa. Talvez R$2,50 agora não faça muita diferença. Mas se somar com R$10, aí sim acaba fazendo, como a gente teve aqui uma escrita do canal que falou. O Silvas foi descontado 10 vezes de uma só vez de R$2,50. Então, gente, vai boer no bolso quando você perceber. Se você fizer muita movimentação, transferências, não pense que é PIX. Um PIX é uma coisa, transferência é outra. Mas a gente aconselha que façam as transferências sem PIX. Porque o PIX tem um risco muito grande. Se você colocar, por exemplo, você coloca lá uma chave errada, esse dinheiro vai pra outra pessoa, você acaba perdendo. É o maior protocolo pra você recuperar. Então, é ideal que faça as suas transferências naturais normais, porém com cautela, pra não ter os descontos aí. E depois tá coçando a cabeça preocupada. Tá certo? Então, esclarecido aqui. Eu espero ter te ajudado. Se você tiver dúvida, ainda assim, deixe abaixo. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu.